Quando Lauren precisa ir às compras, ela usa a empresa Zipcar. Este Toyota é um dos 800 automóveis distribuídos por estacionamentos de toda Washington. A empresa tem uma grande rede digitalizada de carros compartilhados. O melhor da Zipcar é que o serviço é conveniente para viagens curtas. Gosto realmente, já que é fácil de se cadastrar e há sempre muitos carros disponíveis onde moro e onde trabalho. O cliente paga uma taxa anual de 50 dólares pela inscrição. A Zipcar abre o crédito e checa a habilitação do usuário. O preço gira em torno de 14 dólares por hora, com combustível incluído. Você escolhe a data, o local onde quer pegar o carro e o tipo de carro que prefere. Minha casa é aqui. Atrás do meu prédio tem um Zipcar e outro a um quarteirão. De acordo com uma pesquisa da Zipcar, cada veículo da empresa representa 12 a menos nas ruas. Este é um argumento que ajudou a convencer as autoridades da cidade, mesmo que a princípio os residentes estivessem resistentes ao projeto. Primeiro as pessoas se perguntavam, para bancar uma empresa privada temos que colocar os espaços públicos de lado? Foram necessárias muitas reuniões até que as diferentes comunidades aceitassem a ideia. No final, valeu muito a pena. Para agradar os clientes preocupados com o meio ambiente, um terço dos carros são híbridos. Há até um novo aplicativo no iPhone para fazer todo o processo mais fácil. O telefone localiza onde a pessoa está e também auxilia o cliente a encontrar o Zipcar alugado quando há mais de um no local. É só clicar um botão e a buzina do veículo dispara. 300 mil pessoas estão inscritas na empresa em 13 cidades e 125 universidades. A Zipcar cresce e, mesmo sob crise financeira, deve começar a dar lucro.